Olha onde que eu tô enfiado aqui, tô na casa da Vanessa aqui conversando com ela. Pera, deixa eu mostrar pra vocês. Com a frente é só pra trás. Olha lá, olha a situação. Com esse cooler que ninguém tem. Olha o cooler da Vanessa lá, mostrando. Olha lá, olha. Chiquérrimo. Arrancou da casa pra vir estrear o cooler dela. Bom dia. Mais uma semana, né, começando aí com a voz da... Como que fala? Da Nair Belo. Eu com a voz da Nair Belo fiquei até tarde na casa da Vanessa ontem, meu Deus do céu. A Vanessa me arrastou pra fazer bebê. Daí eu fiquei lá. E falei assim, ai, Vanessa, não posso mais? Tem que ir pra casa dormir? Né? Tem que trabalhar amanhã. Eu sei que era meia-noite. Eu vi hoje isso. Mais de meia-noite a Vanessa mandando mensagem pra mim. Disse que tava lá ainda, no bem-bão. Falei, Senhor glorioso. Essa noite eu sonhei que ia ter uma guerra. E eu ia participar da guerra. E não era nem com... Com revólver, com essas coisas. Era com espada. Imagine eu numa guerra, lutando com espada ainda. O pior que eu podia fazer numa guerra, querido, é... Gritar e correr. Depender de eu defender alguém. Ainda mais com espada. Mais núcleo nesse Brasil. Pus uma camiseta de manga comprida. Que tá chovendo lá fora. A situação. E daí deu uma esfriadinha, né? A gente chega a uma certa idade. A gente não pode tá tomando friagem. Vai ter uma chuvinha bonita. Uma chuvinha gostosa. Nossa, bateu uma vontade de comer pipoca. Sorte que tem aqui em casa. Voltando, o lombreguento sofre, né? Faz hora que tava com vontade de comer pipoca. Só que daí, tava cheio de serviços. Editando 20 por 6. Falei assim, não, agora chega. Agora eu tenho que comer uma pipoca. Deus o livre. Olha que delícia. Com um pouquinho de sazão vermelho ainda. Pra dar uma despertada no rim. Ai, gostoso. Bom dia. Nossa, mas hoje eu acordei com a senhora da preguiça. Eu tô com couro grosso. Porque se eu trabalha numa firma, hoje era um dia que eu ia dar um testado. Olha, levantei porque... Pela piedade divina. Ai, que preguiça que eu tô hoje. Nossa, o dia tá passando tão rápido hoje que parece que eu acordei, pisquei, já deu hora do almoço. Comi um bocado, já é duas horas. Agora já tô com fome. Não é nem duas horas, é duas horas. 12h20 já. Então, nossa, um monte de coisa pra fazer hoje. Eu vou começar hoje a gravar o vídeo da sexta básica. Que deu uma atrasada, mas vai sair, viu? Vai sair. Eu acho que já tem gente esperando, né? Falando assim, ah, ele já sumiu. Foi viajar, que é a sexta básica. Pegou o dinheiro da sexta. Vai aparecer com o vídeo da praia daqui uns dias. Mas não vai, não. Nem pra praia eu vou esse ano. Coitado de mim. Gastei muito dinheiro esse ano. Não dá pra ir pra praia, não. A minha praia tá lá. É branca e tem quatro rodas que eu tô pagando. Não dá pra ir pra praia esse final de ano. Quem sabe o ano que vem. Bom dia. Gente do céu, eu penso numa noite que eu tossi. Tossi, tossi, tossi. Tossi que nem uma cadela. A sorte que tinha... Remédio de tosse aqui. Né? Como que faz? Não sei de onde saiu tanta tosse. Ai, que frio que tá aqui fora. Ai, jogar o lixo lá. Ai, que tem tanto lixo aqui em casa. Tanto lixo. Porque daqui a pouco... O caminhão do lixo tá descarregando aqui em casa. Achando que mudou de interesse. Ai, teve que pôr o baixeiro. Tá muito frio. Ainda mais eu que tossi. Ai, senhor. Nem passa. Tanto lixo que tem. Tá um dia belíssimo aqui fora. Aproveitar o dia belíssimo hoje pra lavar a roupa. Olha o tanto que tem. Que a única certeza que tem no dia de hoje é que a roupa vai secar. Eu tô aqui fazendo mais uma gravação pra vocês, ó. A câmera já tá colocada aqui. O celular, você quer ver com o que eu gravo com o celular, ó. Já tá aqui. Eu tô... Com a cabeça aqui na gravação e com a outra cabeça lá na minha roupa no varal que eu tô com medo de chover, ó. Tá cheio de nuvem. Morrendo mesmo de chover e boiar minha roupa. Gente, eu tô chegando em casa agora. Olha o que negócio que tem aqui na minha janela. Que bicha que é isso? Será que é a coruja? Olha lá. Olha lá, pois não é a coruja? A coruja é nova ainda. Que bonitinha. Olha lá, filhotinho. Bem na janela. Será que é sorte? Bom dia. Tô preparando meu café aqui. Um pãozinho com... Com manteiga. E um pouco de café preto. Ectusição. Não parou essa tosse ainda. Tô indo pro... Segundo vídeo desse xarope, já. Eu tava pensando aqui. Tô me sentindo igual quando... Ia na escola. Chegava essas épocas. Eu ficava de recuperação. Todo mundo tirando férias. Todo mundo tirando férias. Eu lá na escola. E agora tá do mesmo jeito. Todo mundo tirando férias. Eu quei trabalhando. Mas tá bom. Bom dia. Ai, já acordei aqui. Resolvendo as coisas. Hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde. Tava precisando. Tô tentando adiantar um pouco de serviço. Pra poder... Tem um alfoguinho de dois dias. Pelo menos na virada de ano, né? Os dois, três dias. Três eu acho que eu não vou conseguir. Mas talvez dois dias eu consiga. Então tô trabalhando bastante. Daí hoje eu falo assim. Ah, não. Hoje eu preciso dormir um pouco mais. Ainda mais na torceção minha. Ah? Graças a Deus. Se eu chegar no dia dois de janeiro. Mas vou chegar. Nem que seja cambetiano. Ai, você tem que juntar roupa pra lavar no outro dia, já. Ai, pijama tá até fedido. Eu durmo de pijama porque vocês deram pijama pra mim, gente. Eu nunca tinha dormido de pijama na minha vida. Que pobre não tem pijama, né? Pobre tem roupa de dormir. Roupa de dormir, que é assim. É uma roupa que um dia foi uma roupa de sair. Que daí você foi usando, usando. Ela foi promovida a roupa de ficar em casa. Você foi usando, usando. E um dia ela é promovida como roupa de dormir. Bom dia. Agora que eu tava pensando aqui, gente. O céu tá acabando o ano, né? Nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir tanta coisa nesse ano. É gripe? É tosse? É dívida? É dor na escadeira? Não, brincadeira. Já tem que ser agradecido as coisas boas, né? Mas teve coisa boa, sim. A tosse tá aqui. Não saiu ainda.